Estamos em Évora a fazer este Jornal da Tarde, neste Dia da Europa, é a paisagem alentejana que vê neste momento em que retomamos este jornal. De resto, o maior investimento público alguma vez feito em Portugal foi a barragem do Alqueva, uma ambição antiga na região e só concretizada com o apoio da União Europeia. Mais de metade do dinheiro gasto até agora neste projeto vem de fundos europeus. Nos últimos 20 anos, como vai perceber, o alentejo transformou-se a vários níveis. Tiago Calisvar tinha 5 anos quando Portugal entrou para a União Europeia. Hoje navega nas águas que a Europa lhe trouxe. Eu lembro-me de Guadiana, antes atravessava-se a pé, não conseguíamos nadar, andar de canoa porque as canoas batiam nas pedras e agora nunca imaginaria que este lago pudesse comprar um barco deste. É filho de holandeses, navegadores que escolheram Portugal para viver ainda nos anos 70. Assim que apareceu a barragem e começou a encher, pensámos logo comprar um barco para aqui. Não foi em termos de negócios, mas em termos de prazer. E depois surgiu a ideia, havia pessoas que queriam vir e navegar e começámos então a desenvolver o negócio marítimo turístico. O maior lago artificial da Europa é também o maior investimento público alguma vez realizado em Portugal. Até agora o empreendimento de fins múltiplos de Alqueva custou 2.400 milhões de euros. Mais de metade veio da União Europeia. O dia D aconteceu há 20 anos. Estou a funcionar, sou o António Guterres, primeiro-ministro, para lhe dizer, para dar início à operação que permite que a barragem de Alqueva comece a encher. A água trouxe a energia, o turismo, uma nova agricultura. Abriu-se completamente para outras perspectivas, para culturas de alto valor acrescentado, para culturas que também permitiram a entrada de investidores externos com um nível de exigência completamente diferente. O que nos permite ganhar massa crítica também para investir na componente tecnológica, na componente técnica e da inovação. Mudou em quase tudo, mas uma das dimensões que é absolutamente visível é o nível de reconhecimento internacional e a atratividade internacional que neste momento a região consegue ter. Quer na ciência que fazemos, quer nas empresas que conseguimos captar em termos internacionais, quer naquilo que são as práticas que a própria administração pública neste momento já tem, com a aprendizagem que essa experiência da União Europeia nos trouxe, é realmente uma região completamente diferente. Nozes, amêndoas, os frutos secos, são um dos investimentos mais recentes do Alentejo. A Europa é um dos principais importadores mundiais. Por isso, o objetivo de Portugal é ambicioso. Nos tornámos o segundo maior produtor de amêndoas a nível europeu e para conseguirmos, efetivamente, exportar e fornecer este mercado e estar muito mais próximos, até reduzindo muito significativamente a pegada de carvão. Hoje, o Alentejo é um lugar de oportunidades a nível internacional. A água é vida e isso começa a trazer pessoas outra vez para o Alentejo. A água é vida e isso começa a trazer pessoas outra vez para o Alentejo.